Ai, 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 meninizo Melidanizo Elanizo Nossa, assim você me mata Ai, se eu te deram Ai, ai, se eu te deram Terrícia, scaric Assim você me mata Ai, se eu te deram Ai, ai, se eu te dervotei Aplausos Opa, canaça! Mais de novo que o Ken Haidu anda no me are, foi... o Ken Haidu na me are. Ozi o Lenzy muzul a Pessoa, 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 Pessoa! Pessoa, 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 Pessoa! Pessoa, Pessoa, Pessoa! Pessoa, Pessoa! Pessoa, Pessoa! Pessoa, Pessoa! Pessoa, Pessoa!